Olha esse acidente grave que aconteceu quase agora na rodovia Presidente Dutra. A vista totalmente parada na altura do quilômetro 172 sentido São Paulo. Pelo menos três veículos envolvidos no acidente estão no local, sendo dois caminhões e um veículo de passeio. As vítimas seguiram para o atendimento pelo corpo de bombeiros, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde e a quantidade de feridos. Nesse momento a pista está interrompida, a retenção do local é de quase 4 quilômetros. Reflexos no atendimento também ali da ocorrência. Olha só, você tem ali caminhão, carro tudo parado, um grave acidente que aconteceu. Meu Deus do céu, hein? Olha a batida ali. Dois caminhões que acabaram colidindo e parou completamente a via, né? É um problema sério, tem que ter atenção no trânsito meio de 54.